oi pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala é aldo do canal caraca games vamos dar continuidade a série carros 3 correndo para vencer vamos que vamos tô pronto para correr me põe naquela pista que eu tô prontinho da silva pra correr já fizemos vídeos com tom mate correr é parecido escolheu bem eu sou um instrumento preciso de velocidade aerodimática mate o grande ele tá bem pintado com capacete tá bonitão vamos escolher ele alô galera estamos em thunder hollow imagino que vocês não estejam mas tudo bem estamos aqui pra levar ação direto até vocês se estão procurando velocidade vocês vieram ao lugar certo pois isso é exatamente o que esperamos ver numa corrida assim é vamos botar pra quebrar eita que isso vai ser bom demais e lá vamos nós tá curtindo o vídeo tá achando legal então dê um avô adora no like mas tome cuidado para não quebrar o aparelho fica a dica do caraca games e olha só como é que ele tá bonito bem pintado eu esperava que eu esperava que você não derrubar haha que da hora peixinho que da hora eu tô fazendo isso minha moça tem carro vindo para todo lado eu tô aqui correndo o que que você tá fazendo aí pode anotar aí a minha vitória nessa molezinha que legal vamos continuar vindo por aqui pelo atalho essa foi muito boa doutor trago você gosta mesmo da pista lenta não é agora eu gostei e aí colega olha só o si vou te ultrapassar olha o drift caraca foi empurrando vamos por aqui pelo atalho velocidade ninja tem alguém foco total de verdade agora como isso a gente é a bandeira quadricular da corrida acabou vencemos legal sou o tic hicks e bem vindos de volta ao alfinetalas do tic o que acha de darmos uma olhada no mate só vou dizer uma coisa ele não é um competidor comum ele já tinha garantido que ia vencer antes da corrida de hoje e aí ele conseguiu isso é que é correr minha gente então smoke alguma coisa que gostaria de comentar pois é tic é por isso que adoramos correr o drama nas retas e a emoção em cada curva estou ansioso pela próxima corrida bom então é isso por hoje e quem fala é o antigo e eterno campeão da copa pistão tic hicks se despedindo olha só como é que ele está bonito bem pintado com um capacete haha vamos jogar mais uma pista com mate o grande se prepara que o relâmpago está chegando na área uhul timboa correu vamos que vamos eu sei que vocês estavam esperando por essa amigos estamos ao vivo hoje no autódromo do Arizona com um dos eventos mais aguardados do ano se estão procurando velocidade vocês vieram ao lugar certo pois isso é exatamente o que esperamos ver numa corrida assim aqui está pessoal prestem atenção no eu vou falar em super especialista em corridas aí me avisa se pescar que começou muito bem é o mais rápido não consegue correr o que que deu em você haha que da hora minha nossa eu quero ver chuva de likes nesse vídeo peguei um atalho legal gente estou em primeiro lugar estou indo para um lado e para o outro mas que belezinha minha nossa pegaram nitro na minha frente olha o drift caraca tá curtindo a série carros 3 então dá um drift no like mas tome cuidado para não arranhar o seu aparelho haha peguei um nitro o relâmpago o relâmpago McQueen passou voando vou pegar o atalho peguei o mesmo atalho que o relâmpago McQueen foi mal colega isso deve ser meio o constrangente eu adoro isso é o seu melhor repete comigo haha toma tudo bem relâmpago McQueen tudo bem relâmpago McQueen tudo bem relâmpago McQueen derrapa 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 pirando o que que você ta fazendo aqui vou pegar o atalho de novo muito bem relâmpago McQueen mandando o pé na curva muito bem estou em primeiro lugar não fica mal quando eu vencer não tá eu sou um profissional como é que você fez isso tô passando não, não, não legal toma olha o Drift olha o Drift minha nossa corre vamos conseguir chegar em primeiro lugar vai Mati você viu isso? e vou vencer em grande estilo legal sendo assim a corrida está encerrada eu sou o Tick Hicks e esse é o Alfinetadas do Tick vamos falar sobre o Mati esse competidor não convencional de Radiator Springs viram ele vencer de novo hoje? segunda vez seguida e vamos ser sinceros estamos contando que ele ganha uma terceira vez, não é? convidado especial Smoke pode nos contar o que você achou? claro Tick hoje vimos uma corrida emocionante não por causa da tecnologia mas por conta da inteligência havia corredores bem inteligentes lá na pista infelizmente nosso tempo acabou sou a lendária sensação das corridas Tick Hicks boa noite se você quiser mais vídeos de carros 3 correndo para vencer comente aí e não esqueçam de dar um tapão no like bem galerinha chegamos ao final de mais um vídeo quem gostou comenta dá like se inscreve no canal forte abraço a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau